Salve rapaziada, beleza? A partida hoje é normal game e partida com a nova skin da Odete Então vamos estar jogando a primeira vez que eu vou estar jogando inclusive com essa skin Acabei de comprar, então não dá pra jogar ranqueada assim de cara já com ela Então vamos estar jogando aqui uma partida clássica pra mostrar a vocês essa skin Essa skin aqui especial, tem a opção de comprar ela um pouco mais barato Você dando a outra skin, uma troca de skin E vamos ver se vai dar certo Eu vou ir no mid, eu não vou fazer máscara né Mas para que dê certo é clássico, então o pessoal pega cada personagem aí Que se sentir melhor Então vamos estar jogando aqui com ela e vamos ver as habilidades agora hein rapaziada Eu não usei nenhuma vez, deixa eu ver os minions ali Fazer uma build de queimação, não vou estar utilizando aquela build ali Ah, o passarinho ali, achei da hora hein Nossa, a passiva achei top Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, o pessoal vai tentar roubar o buff O buff não né, o caranguejinho ali Ah, a segunda habilidade também sai aqui né, tipo uma florzinha né Sai uma flor ali Bem interessante O Lancelote ali fez o... Fez a curinha Do time dos caras, que é a da torre de baixo Os caras fizeram a da torre de cima Da torre não né, do rio de cima Tá bem interessante aqui hein Acho que dá para vir para roubar aqui hein Quando eu pegar nível 4 vai fazer uma build de explosão Acho que dá para pegar aqui Dá para matar Beleza, aqui é nossa Vamos sair daqui Dá para matar aqui, reúne Opa, deixa eu dar aquela flechada marota né E voltar a base Apanhei bastante, na verdade eu que tanquei tudo ali Vamos estar voltando aí para a base E é o seguinte Na build vamos começar com queimação Fazer varinha Eu não vi como que é a ultimate tá Não cheguei a ver ainda O Lancelote já está com 3 skills Então já está farmando bem Inclusive eu tenho que fazer uma gameplay com aquela skin ali Que eu acabei comprando ela também Na verdade eu comprei com fragmento né Então tem que ficar ligeiro também E vamos ver se vai dar bom Pessoal foi gancar o bot Para tentar responder o gank Ah, os caras focou o Mino Eu acho que eu vou ficar por aqui Vamos dar aquela combada maroto Nossa, esse ultimate é top hein rapaziada Eu ia matar os dois lá Peguei assistência Deixa eu vir aqui Ele está por aqui Beleza, vai ficar por isso Vamos ver se o pessoal dá o dive Vamos correr Deixa eu travar ele ali Conseguimos matar Está tranquilo por enquanto Eu peguei muita assistência né Peguei pegando 6 assistências aí Não tenho o buff De mana Então minha mana acaba acabando bem rápido Acho que a bota de mana seria melhor né Já que o Lancelot está pegando ali os buffs Vamos ver se eu consigo pegar o buff de baixo A ultimate eu achei uma aparência assim normal Não achei nada de espetacular Mas eu vou estar tentando pegar aí A... A... O zodíaco dela também Vai dar muito certo Joguei aquela passiva marota em cima dos meninos Então fica ligeira aqui A passiva é bacana Eu gostei do efeito da passiva Eu gostei bastante Fica esperto com o Franco O Franco está ali Vai lá Mino Vai Mino Faz a Franchi ali pra gente Vamos dar uma olhada aqui O pessoal passando por ali O pessoal ultou Nossa Deu pra matar todo mundo Rapaziada Ai ai Beleza A gente vai fazer penetração Então a gente vai fazer cajado Fazer uma build bem o peso mesmo Bem o pesaça Consegui matar os caras lá Meu amigo Causei bastante dano hein Que uma sonha finalizar os caras lá Se os caras tentassem correr da ultimate Ai Deu muito bom velho Deu pra matar os caras na ultimate O melhor que a lotada Tentar pegar o buff agora né Vamos dar uma olhada aqui Se esse cara vai pegar Na verdade não deu pra pegar Ainda dá pra vir brigar aqui hein Beleza Consegui matar Nossa Acho que o senhor é muito dano rapaziada Muito dano acho que dá pra roubar aqui Será que o Lancelot deixa nada né Ah não consegui pegar o red Nossa a gente já tá muito forte A gente tá estampando a partida né Bom Posso tá fazendo Depois da penetração Posso tá fazendo aí Mais um item de dano Posso fazer asas da rainha Posso fazer lentidão também Vai ser super interessante Tem vários heróis que posso Tá Vários Vários itens que posso tá fazendo né Lentidão é interessante Porque não vai deixar o cara correr O cara vai tomar ultimate Não vai conseguir andar Isso é muito bom Talvez eu faça aí Varinha então Pra dar lentidão Já tenho a varinha de queimação E tá de boa O pessoal lá tá dando rage né Pegaram o tanque velho Nossa Os caras sumiram Acabou voltando lá Acho que dá pra levar aqui O pessoal tá chutado lá né A passiva é top A passiva eu gostei bastante A faixa deu aquela lutada O ADC já voltou Eu tenho 7 Que o meu time tá muito forte né Deixa eu flechar cara Senão Eu iria morrer Então já dá aquelas flechas Posso fazer lentidão Como eu disse Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Acho que dá pra matar Conseguimos pegar as kills Só ultimate né rapaziada Normalmente você combate com passiva Tá Você joga a habilidade 1 A gente dá um ataque baixo Que a passiva é ativa Aí você acaba lutando Então ficar só passiva pingando no pessoal Você acaba matando todo mundo né Causando muito, muito dano Queria pegar Queria pegar o buff né Queria pegar o buff Vamos tentar levar o mid Vamos ter que sair Não tenho mana mais Vamos tá recuando aqui O francão puxou Mas não vai ter continuação Questão de kill Eu tenho 10 A partida é pra mostrar mesmo A skin tá rapaziada Pra mostrar nada Que eu sou bom E nada do tipo Porque na verdade Eu sou bem ruim É que como é clássico Aqui talvez Eu não esteja jogando Com o pessoal do mesmo elo Do que eu né Então acaba sendo Um pouco mais fácil A gameplay Mas é só pra mostrar a skin mesmo Os efeitos Não sei se vocês curtiram E né Pra quem estiver pensando Em comprar aí Então tá aí Os efeitos aí Da skin Eu particularmente gostei Mas eu acho que não vale a pena Cara Porque o efeito Podia ser um pouquinho melhor Tá a opinião minha sim Lógico Cada um acha Cada um tem o seu gosto Tem gente que amou Essas skins Tem gente que não gostou muito Eu não gostei muito Porque ela é uma skin Nossa Eu vou fazer um penta Rapaziada Rapaziada Eu vou fazer um pentinha Cadê os caras aqui Vou fazer um pentinha Ninguém veio aqui Pra me ajudar Ah rapaziada Ninguém veio Pensei que os três Tavam unidos ali Ia combate Todas os shimates Junto Pentinha que eu fiz Eu acabei trolando Isso sim A gente pode fazer mais dano Como eu disse Posso estar fazendo aí Cristal Posso fazer Glyde Também dá muito certo Tá O cristal acaba aumentando O meu ataque mágico Isso é muito bom Isso também Que o cristal Dá 100 de poder Asa da renda é 150 Posso fazer os dois E fica com muito dano AP Muita dano AP A gente tenta lá Pegar meu buff Deixa eu ver se tem buff ali Pode ver que a gente já tem Tipo Eu tenho 11 kill Mas estou com Estou com 7 cut farms Só Que é pouquíssimo Minha ultimate Demora Podia claramente Fazer um tempo corrido Seria interessante Pessoal Lá está tentando A GG Ixi Não vou nem sair Na selfie Olha aí O bicho Eu me tenho a matar Nossa Desapareceu Rapaziada Não conseguimos matar A Leslie Mas beleza Rapaziada Só para mostrar a skin mesmo Só para vocês aí Verem como Perce a skin Espero que vocês tenham gostado Eu particularmente Acho que não valeu o valor Mas é questão de gosto É questão de gosto Cada um tem seu gosto Mas eu acho que Não valeu o valor Apesar que não foi tão cara Mas então é isso Rapaziada A skin aí Especial da Odete Espero que vocês tenham gostado Da gameplay Então é isso Rapaziada Lembrando aí O Codex Shop é o melhor site Para estar comprando diamantes O link está na descrição E é nóis Beleza rapaziada Fica com Deus Um forte abraço Valeu e falou